Alô DJ Silvinho, toca, vai, toca um carabau aí E a gente começa desse jeitinho aqui no Furo das Marinhas, vamo lá Alô, como é que você está, sei que são duas da manhã, tá tarde demais DJ Silvinho, sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidade, é isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Carabau Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse O Furioso do Marajó Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei com a sua amiga e ela veio me falar E falou com você, você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou voltar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Qual de nós perdeu mais tempo na vida Carabau Qual de nós deixou o primeiro de sonhar O que que tu quer falar? Quero te dizer, amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será E esse amor? Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra quem ama De maior que a própria chama Carabau Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor E a família vai chegando, hein? Tá curtindo o Carabau Hoje aqui no Furo das Marinhas Maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Agradecendo mais uma vez o quarteto fantástico Como sempre arrebentando Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro de sonhar Quero te dizer, amor Quero te dizer, amor Dessa solidão Que existe em nós E aí, Kimi, que não quer prestar Hoje curtindo o Carabau Aquele abraço do Gilvinho, hein? Tamo junto E valeu demais Em nome do que foi Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega A razão Pra não ter fim Não dá pra entender No meu coração E aí? E não dou de amizade Pra alocar Paixão DJ Silvinho Então foi dessa forma Que eu percebi Carabau Não quero te assustar Ou me inundir Carabau Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer O Brasil Segurança Lá do Pop Live Tá por aqui Curtindo o Carabau, hein? Não dá mais Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão Que me confessa e abrir o meu coração E é pra você Que eu mando flores todas essas manhãs, viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vem depressa Que é seu lugar Esse coração que só quer te amar E é pra você E é pra você Que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Carabau Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vem depressa Que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Carabau O furioso do Marajó Te meteu com o cara errado, né? Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem E escute o que eu digo DJ Silvinho O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo E na hora Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E ver que me ficou E te deixando a mão Alô, Deise Vamos junto, mulher Ele realiza suas fantasias E quando E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama Que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Cadê a Juliana, hein? Eu fiz esta canção pra Juliana Meu coração O amor obedeceu Carabao O Furioso Pra patuar no ego Da minha alma Minha alma Minha paixão Se inscreveu Para que é o bloco do rabo do camarão E a Juliana É uma mulher tão linda Que ainda tem O cão do Rob Saldi Lá de Mosqueiro Estou na área A voz dessa menina É maneira Acende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção O Alexandre do Rubio Lá de Mosqueiro Molhado Tá na área com a gente Aquele abraço Alexandre Para pra cima Que é o Carabao Tá como eu Amo a Juliana Juliana Tá como eu Quero a Juliana Juliana E a Tia Marta Tá na área Amo a Juliana Juliana Só como eu Quero a Juliana E a Tia Marta Tá vindo a por aqui Ela e a Fabrícia Curtindo o Carabao Obrigado Tia Marta Vamos junto bebê Silvinho Vai tocar Canal Real Mix CDs Asas Livres Arrocha 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 Lavei a boca macia Boca macia Te quero de novo Me abraça Me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços Me gozou Oh, 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 oh E a boca Boca macia Te quero de novo Me abraça Me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços Me gozou Oh, oh, oh Oh, oh, oh O casal lendário Na área bailando E você nem ligou Gente, tá curtindo Carabao Meu amor Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora Você vem viver E o maluquinho da carroça Também tá na área Bora, maluco Ai, gostoso Ai, gostosa Asa E a boca Boca macia Te quero de novo Me abraça Me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços Me gozou Oh, 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 oh Boca macia Te quero de novo Me abraça Me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços Me gozou Oh, 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 oh E o tempo? O tempo passou E você nem ligou Chegue mais de perto Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora Você vem viver Por o que faço Com meu coração Só por você Que bate bom Bom, bom, bom Por onde eu passo Seja lá onde for Pense em você E ele bom, bom, bom Eu tô ligado Total em você Amor, não sei Me sinto muito estranho Espero o toque Por seu telefone Fico agora DJ Silvinho O meu coração Bate forte, amor Só com você Que se apaixonou E aí? Não aguento mais Nosso amigo Vanderlei da Barraca Jum Só você ligar Onde hoje Os DJs do Carabao Passaram por lá Vou sinal Uma das melhores Barraca que existe Lá em Mosqueiro, hein Obrigado, viu Pai parceiro Vanderlei Junto com a primeira Dama Gisele E o seu gerente Só com você Que bate bom Gratidão Vanderlei Por onde eu passo Seja lá onde for Pense em você E ele bom, bom, bom Oi Oh, oh Meu amor Chama logo Que eu vou Espero o toque do seu telefone Fico acordado Altas horas Carabao O meu coração Bate forte, amor Só com você Que se apaixonou Não posso ir de encontro Sou todo o seu Carabao Carabao Olo Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Como é que é Ainda lembro aquele dia em que você me deixou Dizendo que não queria saber do meu amor Não sei porque com você fui me envolver Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder Carabao Mora aqui comigo a solidão Tá doendo no meu peito Machucando o coração Espero que você não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo Nunca mais te procurar E agora? E agora? Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos E me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer Nosso amigo Mané mecântico do áudio Lá do mega príncipe negro Alô Mané Um abraço pra você garoto Esse aí é sangue bom Vem, não se pra minha falta Nem vai me ligar Se bater em minha porta Não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo A saudade está doendo em mim Já tentei, juro te esquecer Por favor, não diga que é o fim Carabao Foi meu búfalo do marajó Coladinho só você e eu Com DJ Tubarão e DJ Tom Nesse momento eu me apaixonei por você Eu sei Eu vou pro búfalo encontrar você Pra ver se reacenzo aquele nosso amor Com as dançantes tocando pra nós Eu vou pro búfalo do marajó Quero mais A emoção, a flor da pele Jorge Voraes e companhia Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora E agora Uma abraça que era do Zeno Lá de Mosqueras Lá de Mosqueras Lá de Mosqueras Curtindo o Carabao E dessa vez Sobrou pra mim Carabao Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você Voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar Lá em Bacuré Eu vou lhe esperar Voltar Meu amigo Geovane Vai dar se asa de mosqueras Lá em Bacuré Um abraço Geovane Esperar Valeu, valeu meu irmão Tá de Carabao Seu Vinho Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos Nosso amigo DJ Ivan Lá do Prêmio de Mosqueiro E a primeira Dama Noca Curtindo o Carabao Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Um, dois, três Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez A Viena Não me importa a chuva, o provão Que haja terremotos, cataclismo Ou sismo Ou talvez um furacão Isso a mim não interessa O importante de hoje E na calada Que na calada dessa noite É que eu tenho você E depois do nosso amor Aconteça o que aconteça É o Carabal chegando de volta Já aqui Puro das Marinhas É o bloco do Rabo do Camarão Carabal O furioso do Marajó Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Um, dois, três Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Não importa a chuva, o provão Que haja terremotos, cataclismo Ou sismo Ou talvez um furacão Isso a mim não interessa O importante de hoje Que na calada desta noite É que eu tenho você E depois do nosso amor Aconteça o que acontece Diga meu bem Por que a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre por mim Carabal A última vez que brigamos Você me deixou Deixa eu abraçar Meu parceiro Didi Matheus Sei Tá por aqui com a gente Já curtindo o Carabal E você mora E você mora Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Feito um carrocél Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Feito um carrocél Ah! Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou Diga meu bem Por que a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti Lá em casa E você mora no meu coração Você mora no meu coração Não quero lhe dar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama E você mora no meu coração E você mora no meu coração Bandeira branco E você mora no meu coração A gente dá no meu coração A gente dá no meu coração A gente dá certo na cama A gente se ama E você mora no meu coração A gente dá no meu coração A gente dá no meu coração A gente tem que pensar E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu corpo fala De hoje em diante Eu só vou gostar De quem gosta de mim O que que tu quer? Não quero ficar desprezado Carabaú, o maior expoente de uma nova era Carabaú Coitado dele Coitado do meu coração, que amor e não é feliz Tampouco durou nosso amor Eu quase perdi a razão Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão E o clima já tá paidego, hein? Diz pra mim o que fazer, meu amor Diz pra mim, vou me esquecer É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão, me escuta Carabaú A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez, me escuta E o que que você quer? Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim O meu amor O meu grande amor Eu quero estar sempre contigo O que que tu vai dar? Te dar amor O meu amor E ser o seu melhor amigo E aí? O meu amor O meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor O meu amor E ser o seu melhor amigo DJ Silvinho É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão, me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta O que que tu quer? Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim E vem amor O meu amor O meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor O meu amor E ser o seu melhor amigo Carabao, o furioso Quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer E agora? Agora estou com você, amor Amor, estou pra você Agora vai Pra valer É? Pra valer 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 Carabao Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer Agora estou com você, amor Amor, estou pra você Pra valer 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 Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTs Sou eu a luz do luar, do luar, do luar, do luar O sertanejo que paga, mundo afora sou eu, sou eu, sou eu Sou eu a areia do mar, sou os verdes das matas Sou eu a luz do luar, do luar, do luar, do luar Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, sou eu, sou eu Aquela estrela que brilha, lá em cima sou eu, sou eu, sou eu O sertanejo que paga, mundo afora sou eu, sou eu, sou eu Você criticou o meu falar, e disse que meu idioma está errado Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque o português nós já sabe E aí? Eu sou latino-americano Vai, tenebroso Que não late mais em torpicano Sou da boca do Amazonas, doi a pó que é o chumbi Uma mistura de línguas Olha a língua Que é lá dentro dessa terra O que que você quer? Querendo lhe saborear Vem me dar um copo de cana Um foio que é aceso pra te alumiar E lá vai eu Fui ver Chicago nos Estados Unidos Fui na Zoroba, subi na Torre em Belo Fui ver o Big Benção na meia-noite Mas o vampiro não apareceu DJ Silvinho Segura Vamos abraçar toda a família Toro Prime O nosso amigo Naldinho A Lenilza, a Evne E o Marquinhos Jacareta Está todo mundo aqui com a gente Oi? Você criticou o meu falar E disse que meu idioma está errado Vou lhe mostrar que sei o inglês Porque o português Nós já sabe Eu sou latino-americano Que não late mais em torpicano Sou da boca do Amazonas Doi a pó que é o chumbi Uma mistura de línguas E que o bem lá dentro dessa terra Querendo lhe saborear Que que tu vai dar? Vem me dar um copo de queda Um folhinho Marcelo Araújo chegando agora Só sumo De Chicago nos Estados Unidos Fui na Zoroba, subi na Torre em Belo Fui ver o Big Benção na meia-noite Mas o vampiro não apareceu Pra me criticar Enquanto isso Ouça Eu tenho muito o que dizer Nasci para amar você Mas não brinque comigo, amor O que que você quer? Quero Lhe dizer que o meu amor Assim como começou Também pode terminar Carabao Você gosta de brincar de amor Eu já sei Mesmo assim Eu aceitei Namorar E é com você Com você E o nosso romance Agora vai dar certo, vai Tem tudo pra dar certo Não vamos jogar fora Agora essa é nossa chance E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Vamos dar uma chance Carabao Carabao DJ Silvinho Ei, ei Não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Oh, furioso Sei O tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você E disse que você perguntou por mim Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Bato um gosto de fruta Que deixa te dar minha boca Ai, que coisa louca Eu gostei daquele beijo E tá cheio Cheio de desejo Vou abraçar a família Cristo Tão lindo Hoje curti no Carabao Um abraço do Silvinho No teu corpo quente Aquele Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Tu quer deitar Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama O que que é Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo O Furioso do Marajó E como é Como é lindo O seu corpo nu É todo lindo De norte a sul O que que tem Tua boca Tem sabor de mel Tua pele Pedaço de céu O teu cabelo São as ondas do mar E os teus olhos Tem o brilho do sol Teu corpo todo Pega a fome de flor Carabao Vou chorar Se você se for E não Não, não se vá Quero o teu calor Só no caqueado Oh, não, não Não se vá, meu amor Oh, não, não Não se vá, meu amor Carabao 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 O Furioso do Marajó Só te liguei Vem pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição Nossa amiga Samara Borges A Débora O Alex Amai Amai Amaiara Amai do depósito do Amaral De Santa Bárbara Sou o teu deserto do Amaral Sou o teu deserto do Sahara O Danisca Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e água vista Sou tua danisca, quero te amar pra valer Vem, 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 balança Vem sacudir e agitar Tançando sem parar E tu balança Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar E o ritmo O ritmo é quente, a noite é curtição Tem papudinho, vagabundo e ladrão Tem de tudo Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega, agora vamos dançar E dança Esfrega Balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás Nossa amiga Rafinha Sambly Vai E a Carolzinha Sambly Vem e vai Vai do RK Luch Lá de Santa Bárbara Lá por aqui um abraço, hein Eu vou te levar No embalo desse som Alogação Não deixa o copo secar DJ Sanderson DJ Fabrício DJ Léo Premier E o Léo.com Quarteto Vem, vem balançar Vem sacudir e agitar Tão estando sem parar E detonar na ilha Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Bora Eu vou te levar O ritmo é quente, a noite é curtição Tem papudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega, agora vamos dançar DJ Silvinho Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais E o Carabal É tudo pra mim É Carabal, bebê É tudo pra mim É tudo pra mim Nossa amiga Daiane Ainda punificadora Pão Nosso Tá por aqui Só no caqueado 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 Carabal Carabal O maior show de saudade e marcantes do norte do Brasil Ener pow tá violências docierro Prega também é cálter É cálter É cálter É cálter Prega também é cálter É cálter É cálter O que que é? Prega também é cálter É cálter É cálter É cálter Prega também é cálter É cálter É cálter E foi dançando o verão Barqueiro pega a menina E vem pro meio do salão Vai rebolando a morena, parecendo um furacão Vem curtir meu brega, Cautrin, que apaixona corações Brega também é Cautrin, é Cautrin, é Cautrin Chega o tom e o trio se informa pra fazer você dançar É Cautrin, vem peão, vem menino, vem dançar Este brega, brega Cautrin do estado do... Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar Brega também é Cautrin, é Cautrin, é Cautrin Brega também é Cautrin, é Cautrin, é Cautrin Você dá um passo aqui, dá umas dois passos pra lá Gira e rode o corpo dela, faça a mina flutuar Se entregue nessa dança, brega Cautrin do Pará Brega também é Cautrin, é Cautrin, é Cautrin Brega também é Cautrin, é Cautrin, é Cautrin Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará Passando coladinho só você e eu De repente tudo aconteceu E dança, dança, dança Você me puxando pra lá e pra cá Olha essa traga do sabão na brasa Fazendo erro O melhor conceito de churrasco de Santa Bárbara Aí a organização do nosso amigo Juninho e a Pathy Aquele abraço, hein? Nem foi preciso dizer nada Oh, 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 oh Falou mais alto o coração Um beijo quente apaixonado Oh, 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 oh Celo de vez, nossa paixão E aí? Eu amo você, amor 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 Welcome to the Number 1 Eu agradeço! Eu amo você, meu parceiro Bruninho e do Barreiro I love you Sempre ligaram com a gente no Carabao Aquele abraço do Silvinho e o Bruninho Tamo junto, garoto! E a gente vai dançando, vai dançando, vai dançando O Alexandre do Ubi, ontem tava no Carabal E hoje também tá aqui Tá curtindo Hoje acordei com saudade Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo Vem comigo Pra viver a vida Eu sou amigo Heron e a Sueli, o casal lendário Dançaram brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você? Minha querida Eu te amo Eu adoro você BJ Silvinho Você feriu meu coração E agora? E agora eu fiquei na solidão Sem teu amor, sem teu calor Carente, tô louca de paixão O seu olhar me conquistou Seu beijo ardente de amor Me fez sentir enlouquecer Preciso optar Só no cacchiado Só no cacchiado O abraço do nosso amigo Kevin, jogador Aí do Viracopo, Pitbull E você é o meu poder Pra mim é você Pra mim é o poder Você é o meu sonho Sem você Sem ver Ela é o sonido Que vai tocar Hoje eu acordei Pensando em você Quero que saiba Essa noite Eu vou te ter em fim Restaurante Estação do Jovem Nossa amiga Lilia A vó, a rosa e o Vinícius Hoje eu convitei Um abraço E com o sonido Eu vou viajar É a canção jovem Que vai me envolver Sim E canta-se brega Fruto sensual É mais um fenômeno Que faz você delirar A evolução do sonro Só no cacchiado Bora Cadê a torcida do Pai Sandu aí? A torcida do Rimo Ah, quando eu te vejo Tem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvi sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Meu saco antigo E o Itamaraty Ah, quando eu te vejo Tem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Sentir teu corpo inteiro Ouvi sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty Ouvi sua voz Música Que eu tô ligada em você Hoje